Vão quebrar! Vão uma negrona Na boca e na Na boca e na Na boca e na Agora, agora Gugudada, gugudada Se você pique mais vai te dar No poço e negra Se você pique mais vai te dar Gugudada, gugudada Vai, 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 vai Comigo! Toma a negrona Toma a chupeta Toma a negrona Na boca e na Bochecha Toma a negrona Toma a chupeta Toma a negrona Na boca e na Bochecha Na boca e na Bochecha Na boca e na Bochecha Gugudada, gugudada Se você pique mais vai te dar No poço e negra Se você pique mais vai te dar Se você pique mais vai te dar No poço e negra Vai, vai, vai Toma a negrona Toma a negrona Toma a chupeta Bom de cima que é sucesso Olha a swingueira Olha a swingueira Pamela Toma a negron Toma a negrona Acha que tô nessa criança, agora é só puxando E a morena, e a sorveira, e a gostosa E a senhora vai roubar, toma-me com a chave sua Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar E a senhora vai se tomar dentro, toma-me com a chave Toma-me com a chave, toma-me com a chave Toma-me com a chave, toma-me com a chave Toma-me com a chave, toma-me com a chave Toma-me com a chave da munche Se gostou